Simplesmente não podemos ficar fechados até que a vacina atinja a massa crítica O custo é muito alto Não teremos mais nada para abrir Devemos reabrir a economia Mas devemos fazê-lo com inteligência e segurança Quem disse isso? Trump? Bolsonaro? Não Foi Andrew Cuomo, governador de Nova York Um dos estados com os piores resultados na pandemia E mesmo assim tratado pela mídia como ícone da ciência Agora, pelo visto, não é hora de ser tão científico assim, né? O presidente vai ser Joe Biden em poucos dias, certo? E isso vale para o Brasil também Quando Bolsonaro falava da cloroquina A turma cobrava os testes mais rígidos do planeta Mesmo se tratando de um remédio de uso profilático Há décadas e de baixo risco Na hora da vacina chinesa É preciso relaxar os critérios Diz o secretário de Dória Perderam qualquer cerimônia Na defesa do duplo padrão A esquerda partiu para a guerra total Contra a direita Sem qualquer pudor Trump vai sair em poucos dias Ainda assim, os democratas querem novamente Um outro impeachment Não é sobre Trump É preciso humilhar o presidente E perseguir todos os conservadores Que vão ser associados aos radicais Que invadiram o Capitólio Uma minúscula minoria Condenada até por um tipo como Alex Jones É uma narrativa canalha Ponto A suspensão da conta do presidente americano Já é algo bizarro, assustador Mas a perseguição das big techs ao parler É algo que deveria dar calafrios em todos nós E despertar de vez os liberais Que repetem que basta mudar de plataforma Ou reagimos agora Ou viveremos numa distopia Comandada por meia dúzia De bilionários esquisitões Bilionários que apoiam a esquerda radical Que por sua vez adora o fracasso A esquerda gosta de premiar o fracasso O acordo com o Irã, por exemplo Foi um dos maiores erros de Obama Permitindo o avanço do regime iraniano Na região A ponto de vários países árabes Sentarem com Israel à mesa Para negociar acordos históricos Sob a mediação de Trump O que faz Biden Coloca na CIA O diplomata que negociou Tal acordo falido No Brasil, nossos democratas Estão lado a lado com a quadrilha petista Mas isso tudo bem Os liberais não o condenam Baleia Rossi, candidato de Maia Para presidir a Câmara Tenta evitar uma crise Com a turma do Lula Que exige o impeachment de Bolsonaro Como uma das moedas de troca Para o seu apoio O preço de se negociar com o capeta É sempre alto Mas o centro pode se aliar ao PT Enquanto a direita purinha Não pode fazer qualquer tipo de concessão A bolsonaristas Em nome de algo maior Que é logo atacada por isso Chamada de gado ou de vendida É uma piada mesmo Tudo isso expõe de forma muito clara A hipocrisia dos democratas e liberais Representantes do sistema Do establishment Do deep state Que declarou guerra à direita E temos que fingir que os golpistas Os autoritários Os fascistas Os que representam uma ameaça à democracia Vêm da direita E não dessa esquerda canalha Candace Owens Tocou no ponto Se você ganhou Legitimamente 80 milhões de votos E foi realmente O presidente americano Mais popular De todos os tempos Por que precisaria Censurar as vozes Dos seus oponentes políticos E de metade do seu país Risos O mundo não está sendo enganado Por esse absurdo Muito menos Os americanos Diante de tanta contradição E incoerência Só mesmo tentando calar A direita Para manter alguma aparência De normalidade Nesse espetáculo medonho Daí o esforço da mídia mainstream Em se vender como imparcial Contra uma direita Que espalharia fake news E tem até estudo Para mostrar A importância dessa mídia Está na Folha Dizendo A constatação geral do estudo Foi que leitores Com acesso a veículos Como a Folha Tendem a acreditar menos Em informações falsas Conto eu Ou contam vocês Dá vontade de rir, eu sei Mas precisamos reagir É hora de união De todos aqueles Que lutam Para preservar As liberdades básicas Contra fascistas vermelhos Contra democratas totalitários Contra a esquerda Em geral Deixemos nossas diferenças E picuinhas de lado Pois o que está em jogo Aqui é muito Mas muito Maior